Olá meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta, novamente por aqui, novamente uma receita. E para que você não fique nervoso naqueles vídeos prolongados, aqui estão os meus ingredientes, vamos lá. Temos aqui pessoal, barrinhas de chocolate, que é uma delícia. Temos aqui o leite, temos aqui o leite condensado, temos aqui suco de limão, um granuladinho aqui, aquele chocolatinho granulado e aquele biscoitinho pessoal, sabe? Aí tem várias marcas aí, é esse biscoitinho aqui que é uma delícia. Então, está aqui a batedeira que nós vamos utilizar e nós vamos ter que fazer aqui, com esses ingredientes aqui, uma sobremesa deliciosa, rapidinho, fácil de fazer, muito gostosa pessoal, uma coisinha chique para a sua casa e tal. Tá certo? Então, vamos pôr a mão na massa pessoal, ok? Ok? Então, vamos cortar as barrinhas de chocolate aqui pessoal, eu vou cortar aqui ó, certo? Nós vamos dar uma pequena picoteadinha nela, olha, só para ajudar, nós vamos ter que derreter essa barrinha de chocolate, certo? Opa! Vou pegar meu dedinho aqui e lascou tudo. Pessoal, enquanto eu vou cortando meu chocolatinho aqui, você aí meu amiguinho, que está na minha estreia, você que está sempre me apoiando, sempre sendo gentil, sempre sendo muito bacana comigo, né? Deixa o meu joinha aí pessoal, certo? Deixa o meu joinha aí, né? Que isso me favorece bastante e me ajuda, certo? Isso não falando que você pode ser amigo dos meus mais três canais que o Fênix tem, né? Então, eu vou colocar aqui nessa barrinha, certo? Nossa! Pessoal, o chocolate já é gostoso, só o chocolate, né? Certo? Isso! Aí! Vamos cortar mais duas! Pessoal, a quantidade vai depender de você aí na sua casa, né? Você pode fazer aí uma travessa pequenininha ou uma travessa grande, né? Aí vai, vai de você, né? Bom, sobremesa é aquela coisa, né? Sobremesa quanto mais tem, melhor é, né? Isso aqui é só para facilitar, pessoal, na hora que está derretendo lá, sabe? Vamos derreter esse chocolate, né? Se você pode comprar qualquer tipo de barra de chocolate, importante que seja um chocolatinho bom, de boa qualidade, né? Certo? Pode comprar aquelas barrinhas mais grossas, né? Sem problema! Eu, no caso aqui, comprei dessa daqui, né? Não vou citar o nome aqui, mas... Aí fica a seu critério, né? Certo? Isso aqui já dá para ir fazendo e já dá para ir comendo. Antes de ficar pronto, já dá para degustar. Nossa! Pronto! Então, vamos cortar, terminamos de cortar a barrinha de chocolate, que é o primeiro passo aqui para essa sobremesinha que nós estamos fazendo, certo? Aqui. Ok, meus amigos? Então, meus amigos, né? Estamos nesse passo, passo dois aqui. Passo dois, nós vamos colocar aqui na tigelinha da batedeira, certo? O leite condensado, né? No caso aqui, pessoal, para essa receitinha minha, eu estou colocando duas caixinhas, certo? Porque eu quero fazer aqui uma travessa, né? Espero que dê, né? Espero que dê para fazer uma travessa do creme de leite, né? Aliás, do leite condensado. Nossa! Nossa, eu vou pegando essas coisas aqui e já vou me saboreando já, né? Certo? Vamos colocar aqui o suco de limão, certo? E vamos aqui para bater, né, pessoal? Opa! Então, bora lá! Vamos lá! Tchau! 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 Pronto, meus amiguinhos! Bom, nosso creme está feito aqui, certo? Vamos deixar ele aqui do lado. Vamos deixar nossa travessinha aqui, ó. Uma travessinha de vidro, né? Deixá-la aqui, certo? E o próximo passo é no fogão, tá certo? Vamos lá para o fogão agora que nós vamos trabalhar o chocolate lá, certo? Ok? Então, meus amiguinhos, tem uma frigideira aqui, certo? E nós vamos colocar esse chocolatinho aqui, ó. Para derreter, certo? Vamos pôr ele aí. E aí, isso. E aí, agora nós vamos dar uma derretidinha nesse chocolate, certo? Né? Deixa eu ver que ele já derrete. Chocolate é... 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 É rapidinho, né? Certo? Deixa ele chegar ao ponto aqui e já mostro para vocês, ok? Olha aí, meus amiguinhos. Esse é o ponto dele, tá derretidinho, certo? Tá, né? Tá bem... Bem... Bem soltinho, né? Agora nós vamos lá para a nossa travessa lá, certo? Vamos derramar aqui na nossa travessa. Isso. Um pouco aqui. Opa! Deixou meio que precaver aqui. Opa! Não cai. Essa agulha caiu aqui, né? E agora nós vamos, é... Vamos dar uma espalhadinha nele aqui, pessoal. Né? Aí vai ficar bem legal. Opa! Certo? Olha. Nós precisamos fazer toda a lateral dele, né? Aí é uma questão de você trabalhar aí, certo? Não. Vai fazendo aí para fazer todas as beirinhas bem. Com muito cuidado para não derramar, né? Certo? Aí é tudo uma questão de... Olha, ele vai... Porque o chocolate está quente, né? No vidro aqui ele vai ficar bem bacana. Olha. Opa! Vou fazer aqui cobre todas as bordinhas aqui, pessoal. Hã? Isso. Aí. Agora, pessoal, nós levamos um pouquinho... Um pouquinho na geladeira, certo? Olha aí, amiguinhos, né? Já coloquei no freezer, né? Ele já... Já cristalizou, certo? Agora nós vamos colocar mais uma camadinha aqui, né? Mais uma camadinha aqui, ó. Vai ficar bem... Bem... Bem crocante mesmo, né? Falei, raspa bem raspadinho. Bem raspadinho aqui, ó. Se você tem uma vinteideira dessas de... De tefum 2, raspa ela bem raspadinho, tá bom? Aí. E agora, novamente, nós fazemos aquela... Aquele trabalho... Aquele trabalho estratégico aqui, ó. Hã? Olha... Hã? Isto. Aí. Aqui ele cobre todas as bordinhas aqui, pessoal. Hã? Aí. Agora nós vamos para o freezer mais um minutinho lá, tá bom, pessoal? Umedecemos a bolachinha aqui, ó. E colocamos ela em cima do nosso chocolatinho lá, certo? Aí, ó. Pronto. Então fazemos uma camada, né? Aqui. Isto. Muito bom, muito bom. Quem que não gosta de uma sobremesinha, hein, pessoal? Quem é que não gosta de uma sobremesinha, pessoal? Fala sério, né? Aí, ó. Certo? Então só uma pequena umedecidinha no leite aqui. E... Bora fazer a camadinha aqui, ó. Certo? Então eu vou completar aqui. Daí que já estiver completinho, já... Quando eu já mostro para vocês como é que ficou. Bom, agora, meus amiguinhos, ó. Tem o creme aqui, certo, ó. Esse creme que a gente bateu, né? Certo? Então nós vamos pôr o cremezinho aqui em cima, ó. Isto. Aham. Vamos pôr esse cremezinho aqui em cima, em cima da bolacha, né? Olha. Gente do céu, se eu soubesse a... Mas tá... Eu tô salivando aqui, pessoal. Tô salivando. Então... Vamos fazer uma cobertura aqui. Nessa delícia. Meu Deus do céu. Você que gosta de alguma coisa doce, pense. Pense na gostosura que tá isso aqui, ó. Olha. Só ir cobrindo aqui, tranquilinho. Hã? Pensando depois que isso aqui estiver geladinho, hein? Hã? Olha. Que chique, menino. Hã? Até que depois de muitos assados que eu fiz aí... Os meus salgados, né? Até que vai bem uma sobremesa, né, Fênix? Hum. O ideal é você cobrir bem cobertinho aqui, né? Aí. Nossa, mãe. Bom. Cobrimos aqui, pessoal. Agora... Bora lá de volta, né? No mesmo esqueminha, certo? Então, vamos pôr aqui, ó. As bolachinhas aqui, certo? Daí já... Mostro pra vocês como é que ficou aí. Pessoal, já fiz a segunda camada, certo? E agora nós vamos novamente aqui cobrir essa segunda camada novamente, né? Aqui, tranquilinho, né? Certo? Vamos fazer a outra cobertura. Se você quiser fazer aí numa travessa funda e fazer... Aí depende... A camada depende de você aí, né? Aqui, no caso da minha travessa, eu coloquei duas... Duas camadas, né? Certo? Uh! Ah, mas eu quero virar um formigão, gente! Eu, dessa vez, eu vou... Eu vou... Eu vou deliciar isso aqui, hein? Hum? Imagina esse creme aqui, hein? Leite condensado com... Com suco de limão. Você não tem ideia de como tá isso. E essa bolachinha, pessoal? Eu não comentei com vocês naquela hora. É... Ela é conhecida como a... Champanhe, tá? Então você pode aí... Quando você for adquirir, você... Você procura pela Champanhe, né? É como a pessoa conhece. Daí tem várias marcas, né? Aí vai de... Vai de cada um aí. Comprar a marca... Que tiver o seu... As suas... O seu gosto, né? Nossa! Tá bonito isso aqui, hein? É bonito e gostoso. Meu Deus do céu! Hum! Boa caprichadinha... Pra ele ficar bonitinho, né? Aí vai... Vai do capricho aqui da... Da cobertura, né? Certo? Vou terminar aqui, pessoal. Daí já mostro pra vocês aí como é que ficou. Prontinho! Deu uma aparelhadinha em tudo, né? Deu uma ajeitadinha e tal. Você deixa bem aparelhinho, certo? Agora que vai a critério, né? Eu, praticamente, ó... Tenho aquele granuladinho, né? Então, ele vai ficar bonitinho aí, ó... É... Você colocar por cima, né? Aí... Vai dar todo um destaque aqui. E é como ele é chocolate, né, pessoal? Então... Vai ficar gostoso. Se eu quiser colocar outro tipo de granulado, também não há problema, né? Pronto. Você gosta de chocolate? Gosta de sobremesa, tipo geladinho? Esse aqui agora vai ficar geladinho, né? Tá bom? Tá bom, né? Prontinho! Tá prontinho a nossa sobremesa! Olha aí, pessoal! Agora ela vai pra geladeira, né? Vamos deixar gelar um pouquinho lá pra... Né? Pra... Concentrar um pouquinho e tal. E obedecer a bolachinha. E daí só... Debrustar, gente! Ah! Tá bom? Aí eu vou debrustar com vocês aí. Ok? Então... Então... Então, meus amiguinhos, estamos aqui com a minha sobremesinha. Né? Bom... A gente fez lá junto, né? Tá geladinho. Hum! E vamos fazer aquilo que... Aquilo que é importante, ó. Vamos cortar aqui um pedacinho, né? Um pedacinho. Isto. Olha. Eu vou tirar um pedacinho. Olha. Dá uma chegadinha aqui, ó. Olha como é que fica isso aqui, ó, pessoal. Fica nessa situação, né? Por baixo tem... Por baixo tem o... O chocolate, né? E aqui, ó. Aqui a gente faz assim agora, ó. Ó. Aham. E vamos que bora, que bora. Que dá o primeiro bocadinho nessa... Nessa... Nesse cremezinho aqui, ó. Hum! Ha, ha, ha! Olha só, gente. Misericórdia, né? Doce é doce, gente. Olha, você pode falar o que você quiser. E eu não tenho nenhuma queixa. E eu não tenho nenhuma queixa. Ha, ha! Hum! 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 Saborzinho do limão. Meu cremezinho. Muito bom, gente. Muito saborzinho. Nossa, mãe do céu. Geladinho ainda, pessoal. Pensa. Esse aqui é de lamber os dedinhos, né? Nossa, mãe. Pessoal. Eu sempre indico, né? Eu sou suspeito, né? Doce. Doce é comigo mesmo. Olha só. Desculpa, aí. Eu podia comer só um pedacinho, né? Mas, enquanto vocês vão aí dando joinha. Enquanto vocês vão aí comentando. Eu vou aqui. Provando só um pedacinho. Eu só provo só um pedacinho. Bom. Prometo que uma hora eu faço uma receita e vou comer só um pedacinho. Hoje não deu. Hoje eu tenho que comer bastante. Pessoal. É uma receitinha deliciosa. Fácil de fazer. Que a gente fez aí. Vocês acompanharam o prato, né? Gostosa, né? Prática. Porque o que você faz não tem tanta coisa, né? É só misturar os ingredientes certinho. Vai ficar tudo na descrição do vídeo, né? Fica aqui o meu muito obrigado para quem sempre está comigo na estreia, né? E para quem curte as minhas receitas, dá suas opiniões, né? É membro do meu canal. Amigos dos meus outros canais, né? Eu só tenho a agradecer a vocês e dizer para vocês que está aí mais um pedacinho. Mais uma receitinha, mais uma sugestão do Fênix, né? A gente vai brincando com os alimentos, no bom sentido, é claro, né? Porque o alimento é sagrado, né? Mas a gente vai tentando sempre criar alguma coisinha nova para vocês. Eu procuro sempre trazer algo bom, prático, barato, rápido. Procuro sempre fazer da melhor maneira possível. Sempre passo a passo, com carinho, para que você entenda bem a receitinha. Que tudo fique ao seu contento, né? Essa é sempre a meta de Fênix, porta-meta receita. Tá bom, meu amiguinho? Eu vou comer esse pedacinho aqui, vou comer mais um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, né? Mas deixo para você meu boa noite, meu muito obrigado e... Até o próximo vídeo. Deus quiser. E comendo, né? E comendo, né?